Fala aí pessoal, tudo bom? Depois que eu postei aquele vídeo explicando como é que trata a água da piscina quando ela fica com alga, fica esverdeada muita gente me pediu para enviar um vídeo explicando como é que opera aquele motorzinho aquela casinha que tem do lado da piscina onde tem a bomba, onde tem o filtro, onde tem aquelas chaves para direcionar o fluxo da água então não adianta eu pegar e mostrar como é que funciona lá na minha piscina porque vocês não vão, talvez o esquema que tenha sido construído na sua seja diferente então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar como é que funciona o princípio da circulação da água nas piscinas que tem, né? Lógico que tem motor e bomba e filtro e tudo e aí você vai olhar para a sua e vai entender o que você tem que fazer, tá bom? Então vamos lá para o esquema Pessoal, é o seguinte tem um cachorro aqui do meu lado fazendo barulho, mas não tem nada não o barulho é pouco vamos direto ao assunto você tem aqui uma piscina uma piscina aqui e em algum ponto aqui do lado você tem uma casinha onde fica o motor, a bomba e umas chaves vamos dizer aqui, o M é o motor bomba não é o motor com a bomba tudo junto, né? o filtro e aqui tem umas encarnações chegando aqui chegando e partindo e você não sabe quem é quem tá? tem uma chave elétrica que liga esse motor ou ela vai estar dentro da casinha ou está num poste aqui do lado certo? ou vai estar aqui, tanto faz e a sua piscina aqui ela tem pelo menos uma um ponto de de entrada de água que pode ser aquelas hidromassagens que tem na lateral aqui na parede da piscina, certo? tem que ter pelo menos uma entrada ou duas vamos dizer que tem uma cascatazinha bem aqui uma cascatazinha jogando água jogando água aqui também aqui é um ponto de entrada e tem um ou dois pontos de saída às vezes tem uma grelhazinha aqui do lado do lado não, no chão da piscina uma grelhazinha no chão puxando a água a água entrando aqui vou chamar isso aqui de ponto de saída e um canozinho lateral aqui também puxando a água pra fora tá? saída também então aqui nessa casinha quando tu olha ela de perto tu vai ver um filtro aqui vai ver um motor com a bomba que é junto tá aqui o motor e vai ver alguns canos aqui vamos supor que você não tenha a mínima ideia do que são esses canos mas como você tem duas entradas de água e duas saídas você vai ter que ter quatro canos aqui se você tiver só uma saída e uma entrada de água você vai ter só dois canos tá certo? eles vão estar tudo ligado entre si aqui o interessante é que você vai ter que localizar nesses canos umas chaves tipo um registro que você gira pra um lado e gira pro outro tá? a posição é aberta ou fechada o que queima a bomba é você ligar o motor você acionar a chave elétrica a chavezinha de que liga e desliga ou aqui ou no poste quando você liga isso aqui que tá fechada as duas tá fechada aqui tá? se tiver fechada entrada e saída ou só a entrada ou só a saída se tiver tudo fechado vai queimar porque o motor vai tentar puxar a água o motor vai tentar puxar a água pra dentro dele e não vai ter água pra entrar porque tá fechado aqui entendeu? se tiver fechado os dois ou se tiver os dois abertos e na hora de jogar a água pra fora tiver esses dois fechados aqui também estoura a bomba porque ele vai puxar a água e na hora de jogar não tem pra onde sair a água não tem como sair queima também aqui queima o motor a bomba esculhamba tudo tá bom? então você tem que ficar de olho antes de começar a mexer no seguinte você vai ter que identificar visualmente visualmente você vai ter que identificar no filtro aqui em cima vou fazer um desenho aproximado tá? o filtro em cima ele tem assim algumas posições tipo drenar filtrar recircular recircular tem escrito aqui sabe? tem escrito aqui e tem uma chave em cima que é como se fosse uma alavanca você pega essa alavanca levanta e gira você gira pra colocar em cima da posição filtrar ou dessa aqui você levanta a chave gira ela e baixa de novo tá? então você vai vai ter que olhar pra esses registros aqui primeiro você tem que decidir o que você vai fazer você vai ligar o motor só pra ficar jogando a água na cascata aqui pro pessoal se divertir a piscina já tá limpa e você quer só jogar a água aqui pra dentro pro pessoal se divertir então você tem que ligar deixar aberto aqui uma saída de água como é que você abre isso aqui? é um desses registros aqui a gente vai já entender como é que descobre, tá? vai ter que a água vai ter que sair por aqui ou por aqui eu prefiro deixar do piso aberto a saída porque se tu deixar isso aqui uma pessoa enfiar um dedo ou uma coisa ela vai fazer a sucção pum vai prender a mão de uma criança ou uma coisa então você deixa isso aqui do fundo aberto do piso a grelhazinha aberta aí o motor vai puxar a água daqui e vai jogar a água de volta e você vai escolher se ela vai entrar quando ela for entrar aqui de volta se ela vai entrar pelo pelo jato d'água aqui da parede ou se ela vai entrar pela cascatinha se você quiser que entre só pela cascata você fecha o registro aqui você gira o registro da hidromassagem da hidromassagem e fecha ele tá é como é agora vamos para uma parte prática mesmo como é que você descobre esses registros aqui no filtro você vai ver que tem um medidor um reloginho aqui do lado tem um reloginho aqui com a posição verde e aí vai ficando até a posição ficar vermelha tem um reloginho aqui com um ponteiro certo esse ponteirinho aqui ele gira nesse sentido aqui se a pressão for aumentando ele vai o reloginho vai subir e ele vai ir lá para o vermelho ou seja tá errada aqui as ligações tá errada ou tá fechada aqui a água que tá vindo tá tudo fechado ou tá fechada aqui na hora de empurrar e vai explodir aqui a bomba e o motor vai queimar entendeu então se você ligar a chave elétrica e olhar para esse relógio aqui e esse ponteirinho começar a subir desliga imediatamente você volta aqui para as chaves que tem nos canos tá e tenta colocá-las numa posição de aberto todas abertas é seguro isso aí você bota todas abertas bota aqui em filtrar tá bota aqui no filtro você vira a chave para deixar infiltrado deixa tudo aberto quando você deixa tudo aberto o que vai acontecer vai sair água por aqui vai sair água por aqui e vai entrar água por aqui e por aqui é seguro certo pode ligar a chave elétrica se você deixar essa posição aqui todas abertas pode ligar bota em filtrar tá não bota em drenar não porque senão a água vai embora você vai jogar a água fora bota em filtrar ou recircular e liga a chave elétrica aí você vai sentir que vai ter água se tiver alguém para lhe ajudar né botar a mão perto aqui desse buraco aqui da água saindo ou perto do piso vai sentir que a água vai estar saindo e ela vai estar entrando por um desses dois lados aí o que você vai fazer você vai lá na casinha do motor não faça essas operações molhado não com a mão molhada não tá e aí se você tiver como mexer nessa chave dos canos sem se aproximar daqui do registro elétrico tá nem do motor você coloca a mãozinha aqui e fecha uma fecha só uma aí você olha aqui se parou de entrar água ou se parou de sair quando você fechar essa primeira alguma coisa vai acontecer aqui ou vai parar de entrar água em um desses dois pontos ou vai parar de sair por um deles aí você marca aqui vamos dizer que você virou essa chave e parou de sair água por aqui pela saída lateral da parede aí você já sabe essa aqui é a saída da parede aí você escreve aqui alguma coisa aqui no cano aí você abre ele de novo e fecha mais um aí vixe quando eu fechei parou de sair água da cascata então essa aqui é a saída da cascata saída da cascata aí você abre de novo começa a sair aqui na cascata aí você veio nessa aqui essa aqui era aliás entrada da cascata desculpa entrada da cascata essa aqui era a saída da parede aí você veio aqui abriu tudo de novo aí você veio aqui e fechou esse registro aí percebeu que parou de entrar água aqui no piso da piscina parou de entrar água naquela grelhazinha aí você vem aqui saída do piso obviamente essa outra aqui é a entrada da hidro da hidromassagem show de bola então sempre vai ter que ter pelo menos uma saída e uma entrada abertos ok e aí você vai decidir se você colocou produto na piscina para decantar a sujeira no dia anterior aí acordou no outro dia pronto agora a sujeira está toda no fundo da piscina e eu vou tirar essa sujeira eu boto na posição drenar vou abrir só essa aqui que é a saída da parede eu fecho essa aqui vai sair água aqui pela parede eu vou pegar aquele canozinho azul vou ligar o aspirador o aspirador aquela varetona bem grande de de alumínio com aquele rodozinho aqui aí sai aquele cano azul você vai pegar essa ponta desse cano azul e vai enroscar aqui aí você vai na saída da parede deixa na posição aberta aqui a saída do piso você fecha ou seja vai sair água só por aqui e vai entrar água por desligar a cascata vai entrar água só pela lateral quando você aí você vira para drenar e liga o motor quando você colocar colocar o seu o seu aspirador aqui na piscina que você começar a operação o que vai acontecer a água vai entrar por aqui você não deixou em drenar e a água vai ser jogada para fora essa água que você está água suja do fundo você vai jogar toda para fora terminei de drenar o fundo ficou bem bonitinha a água o que eu faço desligo o motor vira esse drenar vou virar para filtrar e tiro aqui o meu aspirador tiro o aspirador e aí eu vou filtrar tá a água vai sair aqui pela vou escolher a entrada a saída da água aqui vai entrar nessa grelhazinha e vai entrar a água vai sair pela grelha e vai entrar aqui pela cascata deixa infiltrar por mais umas duas horas o motor funcionando filtrando aqui que as partículas que ficaram suspensas na água vão filtrar aqui nessa peça aqui de areia que eu filtro é isso valeu galera deixa aquele like um abraço atendendo aos pedidos aí dos amigos tchau